Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Render Miner, bora conferir esse game aqui de minerador, pra gente tentar ficar rico nele, beleza? Vamos ver, tá uma hora pra entrar, Render Miner e Ticon, vamos tentar ficar rico nesse gamezinho aqui, pra ver se a gente consegue assar, achar, assar, achar muito ouro. Vamos ver como é que funciona esse aqui, vamos aprender junto comigo, vocês aprendem, eu aprendo também, acho que a gente compartilha uma ideia, 97%, 100%, aí, bora, novo poço, eu tô com 10, vamos ver como é que funciona aqui, furamos um poço, tença a sua sorte, não perca as rodadas diárias, vamos, vamos rodar uma rodada aqui diária, vai rodar uma propaganda, né? É impossível não rodar uma propaganda. Por isso que é escasso, mano, jogo pra Android é complicado, hein, cara? Muita propaganda, mano, muito, muito, muito. Mas, se bem, também tem que ter uma coisa, né, tipo, porque o jogo de PC é pago, né? Então, se não tiver propaganda de ciência, não tem como pagar o desenvolvimento dos jogos, né, porque quase todos os games de Android é de graça. É meio complicado, né? Vamos pular aqui a propaganda agora. Aí. Não sei o que eu ganhei, 10x, para, 10x, receitas durante 5 minutos em todas as rodadas de mina. Beleza, bora começar aqui, vamos ver como é que funciona o game. Terra. Pedras e pedras e pedras. Ah, a gente tem até ajudante aqui. Pedra ou carvão? Que que é isso? Será que é carvão? Acho que é carvão, hein. Ó, e se eu tô ganhando dinheiro aqui, como é que faz pra mim pegar o dinheiro? 60? Temos dinheiro lá em cima, só que eu não tô sabendo fazer, não tô sabendo como é que eu faço aqui. Subir de level, melhorar, 13. Desce, buscar. Pega. Desce. Vamos deixar juntar bastante dinheiro aqui, daí a gente pega lá pra ver. Agora vai pro level 3. Vamos deixar juntar uns 100, 100, 100 moedinha aqui. Acho que vai passar de 100, eu acho. Até agora não achamos nenhum ouro. É contratar gestor. Sendo a linha pra contratar gestor, a gente vai contratar já. Gente, eu vou pegar dinheiro aqui. Aqui também 100, apesar de 200 então. Vamos fazer os 200 então. Daí não precisa, acho que a gente fica pegando, eu acho, né? Não sei. A gente precisa de 300. Vamos fazer 300 então. Vamos fazer 300. Vamos ver como é que funciona aqui. Deixa eu ver o que vocês botam aqui. Total de transporte dos elevadores. Vamos fazer a indução. Ativar. Vamos pegar mais um pouquinho aqui. Eu sei que se é carvão, o que é isso daqui? Será que é carvão? Acho que não é, não. Mais um pouquinho dá 300. É passar até de 300, eu acho. Tá, agora a ideia é esse aqui. A hora que esse estiver subindo, a gente sobe esse. Pegamos. Agora eu vou deixar chegar quase no mil lá, pra mim jogar na coisa já. Vamos pegar, vamos pegar agora, contratar gestor, contratar gestor, contratar gestor e contratar gestor. Aí. Que agora vai ficar, vai ficar no automáticozinho aqui já. Vai ficar no automático aqui, só fazendo dinheiro. Farmando dinheiro agora. Vamos melhorar aqui. Total de extração. 2.2. Dinheiro denotivator. 5 centavos. Novo poço. Preciso de 2 mil agora. É, agora vai ter que ter dinheiro, hein. Só que agora tem dois minerador aqui, cara. E aí. E aí E aí E aí O da hora que vai fazendo tudo sozinho aqui, ó Agora, aqui tem level também Não vi Nossa, mas é cara, hein Vou aumentar agora, hein É Eu não sabia que tinha level ali em cima, cara Agora que eu ouvi Mas é um, quantos? Um vírgula Um vírgula De cinco K Isso aqui é do minerador O negócio tá pegando fogo aqui Um vírgula vinte e cinco Aqui já dá pra melhorar já Agora o próximo esse aqui ainda vai melhorar Melhorar de level Agora a gente tem que pegar 2,6K pra abrir o novo poço aqui Que eu acho que vai ter ouro pra baixo, né Volta aqui Temos seiscentos e pouco Quinhentos e setenta e cinco Tá dando duzentos e pouquinho por cada pegada aqui Duzentos e setenta e quatro por pegada Que a gente pega Quinhentos É, coitadinho esse cara Tem que renovar ele agora Tem que dar tudo isso Pode deixar ele level 2 Aqui tá level 22 já É Esse aqui tá bem evoluído Esse aqui tá meio cansadinho, coitado Tem que melhorar ele aqui É um 1.25K, né Outra pouca Acho que nessa pegada Já dá pra aumentar já Aí Acho que agora foi já Aí Dá pra melhorar aqui já Sobrou de level Aí 885 reais É Rapazinho Agora a gente tem que só Melhorar esse aqui Melhorar esse aqui Agora Total de extração 49 por segundo Mineiros 2 Velocidade da caminhada Zero Ritmo de extração 38 Mais 13 Um melhor que é o máximo Aí 2 222 Mineiros 2 Total Vamos ver quanto que ele vai pegar agora Nossa senhora Agora Encheu aqui Nossa Pegando 1K 1.6K Por coisa, mano Nossa Tá demorando pra descarregar agora, hein Vou pegar esse aqui Que tá Melhor Melhor Nossa Cara É muito grana agora Tem 1,6K Caramba Caramba Agora tá dando muito 2,16K Ele não tá aguentando levar tudo, cara Não Vamos subir de level Esse de novo Máximo dá quantos? 18 milhão Isso 1,6K Cê tá doido Abre um novo poço Aqui Mandar ver Né Agora o negócio tá meio absurdinho aqui, né Cara Esperar 2 conto aqui Vamos ver o que tem pra gente comprar aqui Reforço surpresa, vamos ver Aqui Nossa senhora Dois conjuntos daqui lá Venham aqui Abrir Sai Usar Usar Vamos ver o que é isso Nossa Mas não ente, cara Precisa evoluir esse cara aqui, mano Acho que ele consegue pegar a mão um pouco Conseguiu, conseguiu Vamos colocar uma gestor aqui pra ele Contratar gestor Dois gestor agora Vamos ver o que é isso Vamos evoluindo Vamos evoluindo aqui Subir de level aqui Esse aqui também Level 4 e level 7 Esse aqui tem que aumentar mais Caramba, cara Esse aqui tá lentinho Coitadinho, cara Tinha que tentar Tinha que tentar arrumar ele aqui pra Pra ele tipo um pouco mais rápido 9 mil Esse aqui, ó Nunca que pega tudo Precisa, eu vou ler esse cara aqui 8k 7k Agora eu tô conseguindo levar 5 mil Tá conseguindo levar pra cima Preciso colocar outro gestor Preciso colocar outro gestor junto com outro minerador Junto com aquele ali É Esse aqui tá dando mais dinheiro que o outro Esse aqui tem mais dinheiro, quer dizer, né Quantos que é o próximo? 5k Tá Tá quase dando já Esse aqui tá pra melhorar já também Deixa eu arrumar esse aqui Agora esse aqui consegue cargar 15 mil Agora 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil Melhor, ó Leva esse aqui agora Próximo é esse Melhorar E agora já tá dando conta já Isso aqui consegue levar quantos? Transporte Habitador 1 Carga de transporte 3k Ó Esse aqui tá conseguindo carregar 3k só Vamos ter que aumentar aqui Que eu acho que o negócio tá carregado Aqui, ó 40 Olha o tanto dinheiro que a gente tem aqui acumulado, cara É que esse aqui não tá conseguindo levar, né Precisa aumentar muito esse aqui Esse aqui precisa melhorar muito, cara Ele precisa levar Tô com muito dinheiro acumulado aqui, ó Tô com 48 mil aqui, cara Só aqui É muito dinheiro, vou ter que ir 8 mil Agora eu consigo melhorar de novo aqui 47 milhão, cara Pra 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 levantar tudo aqui Tipo, ir pro level Topzeiro da galáxia, né E vou comprar outro, né 36 mil Vou melhorar esse aqui Eu necessito melhorar aquilo ali Deixa eu ver quantos que ele tá carregando agora Agora tá carregando dinheiro bom Agora eu tô com 5k ali Tá, tá, tá Aqui, melhorar aqui agora Total de extração 700 e pouco por segundo Isso daqui Melhoro Oferta, tal, tal, tal Super dinheiro Reforços 21 Super dinheiro Esse aqui tá levantando quase 15 conto por cada coisa Esse aqui me leva de novo Agora 25k pra ele conseguir Esse aqui tá dando dinheiro, hein, cara Esse aqui tá indo, hein Tá indo de vento e poupa aqui Olha que tá um level mais baixo Que siquinho Vamos botar força aí Vamos botar força Bora que bora, bora que bora Vamos trabalhar, 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 trabalhar Vamos que vamos Vamos trabalhar, amor Nossa senhora Olha o tanto dinheiro aqui, cara Você tá doido Nossa, olha o que é isso, cara Nossa, olha o que é isso, cara Tá muito rápido Caramba, mano Caramba, mano Tá indo assim, cara Tá indo assim, cara Tá indo, ó, cento e poucos caras de dinheiro aqui Tá indo, ó, cê, ó Certo, né, abriu outro poço aqui, hein Vamos abrir outro poço aqui Vamos subindo o level aqui, ó Vamos subindo o level aqui, ó Vamos subindo aqui, ó Vamos subindo aqui, ó Vamos contratar um carinha aqui E vamos botar fogo nele Vamos melhorando esse carinha agora aqui embaixo, hein O negócio é deixar ele rápido Designar Designar ela agora Botar fogo nesses caras aqui em cima, hein Designar 28, 1k 96 mil já Aumenta ali rapidão Aumento Reforço já Eita Entrei na propaganda sem querer que dá puma ainda Meu Deus do céu Cadê o Ney? Cadê o Ney? Ney, Ney, Ney Deu-te, Ney-mate Ney-mate Propagandinha da pulminha Vamos, vamos Race Tenta Seis Quatro Três Dois One Acabou-se Vamos ver 4x Reforço bem sucedido Ok Não sei o que significa isso, mas tá bom, né Level 6 Nossa Senhora 500 mil Deixa eu designar esse aqui agora E bota fogo nele Ixi, não tem nenhum Tem que ir Dar uma descansada agora nos outros, né Descansar um pouquinho, né Vamos tratar mais um aqui Desliga ele aqui Aqui Designar ele aqui Botar fogo, cara Não bagulho Vamos botar mais um aqui Ai Bora, bora, bora Trabalhar, trabalhar, trabalhar Um milhão já Nossa Senhora 13x Você acha que você está chegando 50 aqui? Nossa, mas é longinho, cara Nem que eu possa Vai pegar fogo aqui, bora 22x Sabe, vai pro level 100 aqui, hein 3 agora Quando descansa Um vai outro 3, ó Nossa Senhora 3 fazendo trabalho Agora Nossa, bicho Agora o negócio vai pegar fogo aqui, hein 3 Leva 50 Esse Passa o meu nível 100 Esse aqui Vamos jogar ele pro level 25 12 Nossa Senhora O negócio está pegando fogo aqui Jogar esse aqui pro 8 agora Agora temos 2 aqui 1 milhão já na conta de novo Vamos subir aqui a 10x No máximo 1 milhão e pouco 15x Jogar esse agora 1 milhão e pouco Agora eu consegui pegar Um reforçozão aqui Pra gente fazer outro poço já aqui Melhorar esse aqui também um pouco Esse aqui em cima Já tem 3 já Melhorar É dinheiro, hein É dinheiro, hein Nossa Senhora É dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Nossa Senhora A gente vai abrir um novo poço agora Agora é dinheiro entrando pra caramba Olha Vamos abrir outro poço aqui É Nossa Já vamos subir de level aqui Já vamos subir de level aqui Nossa Aqui tá caro, hein Cara Deixa Nossa Senhora Esse poço aqui tá meio carinho Mas vamos melhorar ele aqui já Level 2 Vamos contratar um Um amiguinho pra ele aqui Vamos botar fogo nela aqui já Estamos no quarto andar já Nossa Senhora Lava Nossa, cara É longo o negócio aqui Até agora Nada de ouro Um ponto 74 bilhão Tem que ter Você tá doido Um 74 bilhão Você é muita grana, mano 12 Nossa Senhora Nossa Senhora Que negócio Tá rápido aqui, hein É dinheiro Que não Para de entrar mais, cara Vou melhorar esse aqui Debaixo Level 4 Apertar no mapa aqui O que tá aparecendo aqui? Ah Aqui já tem outra Minas de ouro Nossa, cara Tem coisa muito da hora aqui, mano Jogo Lang Minas de carvão Aqui só minas de carvão Aqui minas de ouro Dinheiro suficiente Precisa de 76 Nossa É muito Tá louco, cara É muito grande isso aqui Ó, lógico que eu vou assistir 58 milhões, cara Você tá doido? É muita grana Ó, olha a propaganda Olha a propaganda Olha a propaganda Que parece pra gente Ó, olha a propaganda Olha a propaganda, mano Vai vindo Nossa, cara Eu não sei como E acontece isso, cara Como é que algumas pessoas Caem nisso, mano Aí, fechar Aí, ó Ganhei já Duzentos e poucos Novecentos e nove Mil robux Ganhei Ai, meu Deus do céu Cada coisa Que eu vou falar pra você, hein Tá Vamos ver se não ganhou dinheiro Vamos ver se não ganhou dinheiro Se não ganhou Fica putinho, hein Nossa, mano Não ganhei, cara Puta merda, hein Como é que pode, hein Jogo me roubou Estranquilo, hein Quanto e seis Ponto Bilhão Você tá doido Mas tá dando dinheiro Quase Ele tá quase levando um milhão Cara, aqui, ó É que os outros não tá dando Muita grana Mas, tipo, tá levando Quase dois milhão, né Pra cima É um dinheirinho, cara Ó Duzentos e pouco Cento e pouco Cada um com dois Todos tá com dois agora Hehe, fi Sobre 15x O negócio tá E aqui em cima Acho que tá acabando Também Vamos ver aqui Melhorar Pra 22 milhões Aqui Olha, ele pega 22 milhões Ó, tá pegando Dois milhões, cara Por pegada Aqui, tá dando Dois milhões Tá dando dinheiro, hein Nossa senhora Cargar ainda Melhorar Pegar nove ponto Ponto e pouco Milhões Aqui De repente nem encosta No negócio Os caras já estão pegando Já Seis ponto Um pouco Milhão Aí Pra já recarrega Ali na hora Vamos ter que aumentar Esses caras aqui, mano Estão Tá meio fraco O negócio Aqui Amigo Agora nem apertadinho Aqui, cara Aqui Agora a gente vai comprar Mais um aqui Mais um poço Collect Começar Elevando as hostelas Tá, 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 tá Com Ok Mesma coisa Ok Não sei Por que Serve Mas tá bom Nossa senhora Trinta e seis Milhões, cara Pra dar uma melhoria Pra seguir Um X De uma vez Tá maluco Vamos contratar um cara Pra ele aqui Cinco ponto Pouco milhões Pra Contratar um carinha Vou botar fogo Aqui Nele Aqui, né E agora Tá 2.5 2.2 Milhões Nossa Caramba Esse negócio é roubado Os caras Não dão Dão dinheiro Nunca Fico procurando Essas tontices De propaganda Aqui Aí Parece que agora Eu consigo Ganhar o dinheiro Parece que agora Foi Esse mal O cara Quebra Eu, né Mano Seguido O cara Quebra 1.5 Bilhão Se bem que Eu posso Ir comprando Aqui E, ó Eu Tenho como Ganhando dinheiro E comprando É Esse Cidrões De Toma Agora Agora A gente Vem aqui Como é? Onde que é? Não lembro Onde que era? Ué Onde será Que era? Isso aqui Era aqui Deixa eu ver Usar Agora A gente Fecha Aqui Usar 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 Um ponto pouco Trilhão de dinheiro A gente tem ali Tá bom Agora melhorou O negócio Trilhão A gente tá com trilhão Pra nós reforçar Aqui, né Pra reforçar Um trilhão Dá Oitenta Vezes Um ponto Vigo Trilhão Dá 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 Mais Que Cinquenta Eu acho Melhor Não é Isso Vamos mandar Vamos ver Vamos ver Como vai Quanto 500 milhão Cara Esse que encheu Agora Nós tá Com dinheiro Agora Eu posso Falar que Nós tem Dinheiro Vem aqui Mano Esse aqui tá Até que tá Cara Tá Cara Cara Meu Vem Tô Nesse aqui Preciso Melhorar Uns aqui Que tá Foda Era Esse Esse Tá Com dinheiro Pra Vender Nossa Senhora Agora O negócio Melhorou De um De um Jeito Que Que Se Você Tá Doido Cara Loco Neguinho Pra Trabalhar Aí Bora Bora Obrigado, obrigado Você tá doido O que eu vejo aqui? Vamos apagando a mão Vem aqui Vem aqui no 8 No 8 2, 4 Só Mais 7 Vem aqui no 5 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 Agora ele joga aqui Vamos botar pra instalar Que eu gostei do jogo Vamos ver se você já reviu Instalando um jogo aqui Primeiro e último Peraí pessoal Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui Que o vídeo tá longuinho já Nem tinha percebido Eu fui jogando o gamezinho aqui E acabei esquecendo até De que hora que era já Mas é isso Vamos apagar aqui Vamos desbloquear outra coisa aqui Desbloqueado concluído Ok Ok Vamos sair, sair, sair Olha que rumoação aí 6.1 Trilhão Pra abrir um novo aqui 28 trilhão Pra melhorar 46 vezes 50 vezes Ah, tá quase, né Chegando 2 trilhões 47 Vamos mandar um desses aqui Pros carinha aqui, né Novo posto agora Tá meio caro os negócios Fazer posto aqui Mas o negócio Tá dando dinheiro, hein 1.5 bilhão Mas então é isso, pessoal Se você quiser partir desse vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal E comenta aí embaixo Lógico Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Falou, é nóis E fui